Hoje, iniciais de JAM estão sendo vacinados, idosos acima de 85 anos e pessoas acamadas com mais de 60 anos de idade. Eu inclusive estou em um desses pontos de vacinação aqui na escola municipal Bárbara de Souza Moraes, que fica no Jardim Novo Mundo e por aqui está tudo bem tranquilo, muito organizado. Grécia, explica para a gente, para reforçar, quem está sendo imunizado hoje, o que deve trazer para receber essa vacina. Todos os idosos a partir de 85 anos, hoje a gente está vacinando aqueles que têm as iniciais do nome começando por J até M, e aqueles de ontem que não puderam vir, que estão ali na letra A até a letra L, que não puderam vir, podem comparecer hoje ainda. Então são todos os idosos a partir de 85 anos e devem trazer uma cópia da identidade e do CPF e apresentar o comprovante de endereço. Mas se porventura ele não conseguiu essa cópia em tempo oportuno, mesmo assim ele deve comparecer à vacinação. A cópia, mas documentos originais. Isso, documentos originais. Todas as escolas estão preparadas para receber esses idosos. Se porventura comparecer à escola algum idoso que não consegue descer do carro, a equipe vai até o carro e faz essa vacinação no próprio carro. Não é um drive-thru nas escolas, mas a gente está preparado para atender essas excepcionalidades. E assim, aqueles idosos que conseguem se deslocar do carro até dentro da escola, até uma distância de 5 metros, que procurem as escolas. Como vocês podem ver aqui, está bem tranquilo. Não tem fila nas escolas, então o atendimento dele vai ser muito mais rápido. Repercutiu bastante aí a questão de uma idosa que foi receber essa vacina. E, infelizmente, a profissional ali teria colocado a agulha retirada sem aplicar a dose. Isso foi registrado, inclusive, pela filha dessa idosa, que teria acontecido aí um dos drive-thrus, né? E a gente tem aí a entrevista, uma fala dessa filha contando aí, explicando o que aconteceu. Na hora que minha mãe foi ser vacinada, eu desci do carro e falei para a enfermeira que eu ia fotografar a vacinação da minha mãe para mostrar para os netos. Ela simplesmente enfiou a agulha na minha mãe e tirou, e ficou com a seringa para cima. Eu peguei e falei, mas foi muito rápido. O líquido, que eu olho para cima, o líquido estava todinho na seringa. Ela não injetou a vacina na minha mãe. Aí eu falei com ela, olha, o líquido está todinho aí, você não vacinou a minha mãe. Ela disse, não, vacinei. Eu falei, o líquido está na vacina. Que ela olhou, pediu desculpa, que ela que tinha esquecido de injetar, e foi e picou a minha mãe, vacinou a minha mãe novamente. E aí eu fiquei prestando atenção, e realmente ela vacinou, da segunda vez. A secretaria abriu um processo administrativo para averiguar as situações, e também uma denúncia foi encaminhada ao Ministério Público. Mas o que a gente conversou com essa profissional foi que, no relato dela, que não foi um ato de má fé. Foi um ato, talvez um lápis de memória, uma falha, realmente foi um erro. Isso aí a gente não nega, mas que não foi intencional. Inclusive essa profissional, ela realmente está muito angustiada. Claro que não estamos aqui para poder diminuir esse erro, foi um erro realmente grave. Mas que, pelo que a gente está apurando, não foi um ato intencional. Até porque essa dose, ela não serviria para ser feita em outra pessoa. Ali a agulha já estava contaminada, e o fato, por exemplo, se uma pessoa fosse trocar a agulha, a própria vacina já poderia ter sido contaminada durante a inserção ali no braço do paciente. E essa vacina, ela tem que ficar armazenada entre 2 e 8 graus. Então, para um profissional guardar essa vacina para fazer em outra pessoa, ele sabe que essa vacina não vai ter uma validade. Então, assim, mas é claro que a gente pede desculpas à família, de qualquer forma, a gente sabe que foi um erro. Mas a gente está averiguando aí todas as causas disso, e assim, para a gente trazer também uma resposta para a população. Inclusive ela foi afastada do processo de vacinação. Isso, ela foi afastada, não está atuando nas vacinações mais. Isso, ela foi afastada do processo de vacinações.